Hoje eu quero falar do tempo. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma planta que se chama flor de maio. Ela geralmente floresce no mês de maio. Já teve tempo em que ela floresceu no mês de junho, julho, outubro, mas enfim. Ela veio bem a calhar por conta do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de espera, de muita paciência, acima de tudo. E muitas pessoas me perguntam assim, Olga, o que eu faço da minha vida? Que eu estou ficando desesperada, desesperado, o tempo não passa, estou angustiado, muita ansiedade. Todo mundo está. Mas aí eu digo para vocês o seguinte. Não sei se eu sou um medidor. Também essa coisa de conselho é muito relativo, não estou aqui para dar conselho para ninguém. Mas eu percebo assim, que as pessoas que estão lidando com plantas, que estão conseguindo mexer com plantas, estão se sentindo melhor. Você já vai entender o que eu quero dizer. Houve um aumento significativo de pessoas buscando por plantar, por cultivar em vasos, em canteiros, enfim. Em casas, em apartamentos. Isso é muito importante. Porque eu já defendo isso há muitos anos. Que eu me dedico com as minhas páginas de Instagram, de Facebook e tudo mais. Isso tem mais de oito anos que eu falo para vocês. E eu tenho recebido, através dos comentários que vocês fazem, depoimentos incríveis. Vocês me contam que estão muito bem, que vocês começaram a cultivar, começaram a mexer com plantinhas. Não estão mais tomando remédio para dormir. Não estão mais depressivos. Nossa, isso é maravilhoso. Plantar faz muito bem. Com certeza. Pergunte para o seu médico. Faça uma pesquisa aí. Internet tem de tudo hoje, né? É só você pesquisar. Bom, vamos voltar à paciência. Também há dez anos você me ouve falar que tudo na vida é uma questão de tempo. O tempo em que eu preparo a terra, eu planto, eu cuido, eu rego, eu espero. Eu vou lá no canteiro, eu vou lá no canteiro, no vaso, todo dia e olho, será que não nasceu, não brotou? E depois ela vem. Esta planta aqui que eu estou te mostrando, essa flor de maio, tem seis anos exatamente que eu espero por esse momento. Você acredita nisso? É a mais pura verdade. Eu espero há seis anos por essa florada. E eu estou tão feliz, mas tão feliz que eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar com você. Porque eu não desisti dela. Não desisti. E aí eu lembro de uma mãe que conversou comigo outro dia a respeito do filho, que o filho estava envolvido com drogas, com crack. E ela tentou salvar esse filho de todas as formas e ela não desistiu desse filho. E esse filho conseguiu se libertar das drogas. E esse filho disse, obrigado minha mãe, por não desistir de mim. E ela me contou isso e disse, Olga, eu não desisti do meu filho. Eu lutei pelo meu filho. E o meu filho largou as drogas. E hoje está super encaminhado, está super bem. Isso agora, foi a semana passada. E eu não desisti da minha flor de maio. Eu esperei por ela seis anos. E ela está aqui. E vai florescer. Vai se abrir. E quando ela se abrir, eu vou te mostrar aqui. Vou fazer um vídeo lindo. Para dizer para você, não desista. Nunca. Você sabe o que você quer. Você sabe onde você quer chegar. Então não desista. Nunca. Demora um pouco? Demora. Mas a gente consegue. A gente chega lá.